Tá duro Moleque, ela é danada Demorou, demorou, só baixou Eu vou ficar com o filme, mas eu vou entrar assim mesmo Simbora, meu povo Vamos forrar a cama, que o dia amanheceu Vamos fazer o que tem pra fazer Vamos tomar café Forrar a cama, botar tudo em ordem Porque a vida continua E aí, agora estou colocando Um cheirinho de cravo canela no colchão Pra ficar aquele cheirinho gostoso, não é, meu povo? E aí, gente, tô esperando, gente, ter um dinheirinho pra poder fazer, né? Esse negócio aí, comprar gesso pra poder fazer esses cascados aí, cobrir tudinho, né, meu povo? Porque tá difícil, viu, gente? Dinheiro tá difícil demais Baby, you gave me ice and fire bora minha gente comer, bora aqui aí, só tem macarrão, arroz, feijão, que o feijão cozinhou demais, virou papa, dois pedacinhos de fígado, é o que temos para hoje, dando glória a Deus, olha gente, quem quiser me seguir no qual, está vendo esse quadro aí, Carmen Santos 174, é só ir por esse nome aí, que você chega lá até mim, viu, caiu na minha, nas minhas pernas, meu, como de pá, eu desaprendi, comia de gato, mas desaprendi agora de pá, o gato me azulinhando, olha ele, olha ele, querendo comer minha comida, cabeludo, sai daí, cabeludo, oxe, vai comer tua ração, eu estou lhe chamando o nome, estou lhe chamando quem, o gato, cabeludo, você é cabeludo, é, Davi, eita, vai engasgar, Davi, comida está boa, não precisa nem de carne, Hum, ainda não é nem meio dia Eu como é quando dá fome Não é na hora não Hum E aí foi o bolinho dos cinco anos Do Davizinha, minha gente I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the laughter I'm here for the ride Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how I